e a outro lugar aqui ó se apaixonei por esse lugar aqui ó isso que é material interessante vou sentar até aqui um pouquinho para poder descansar a perna a moto está ali embaixo acabei de fazer mais um vídeo próximo olha esse material aqui pessoal na flor da terra ó como está isso aí ó pessoal vocês novos que estão visualizando meu trabalho aí faça suas inscrições aí não custa nada dá o seu like aí ajuda o canal gisele das boas sempre levando o vídeo novo pra vocês aí pessoal pessoal olha só esse tipo de material aqui ó olha que maravilha de materiais ó muito muito lindo 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 mesmo ó lugar rico aqui ó na flor da terra imagine aqui a pessoa fazer um trabalho sério aqui que dá cristal na flor da terra pessoal ó virar isso aqui ó pra vocês verem o tipo de material deu até uns copinhos aqui embaixo dele tem pessoa que quebra um burrado desse aqui ó pessoal ó quebra pra ver achar um belo de um material interessante ó tá isso aqui ó e o pessoal tá fazendo só aí no meio da estrada ó de lá tá vendo não sei se tá vendo puxa aqui tudo ó matéria tudo na flor da terra ó olha essa linha aí como tá aqui maravilhosa pois é o pessoal me ajuda aí chegar cinquenta mil inscritos aí pra poder sempre dar uma animação aí ver se o youtube aí começa colocar um dininho aí pra ajudar a pagar com nada a gasolina da moto que até no momento pessoal não tá dando nem pra gasolina viu mas eu vou chegar lá porque eu tenho vocês aí que tá comigo aí e torcendo que que eu não pare com o serviço só com isso aqui ó pessoal ó com esse burrado aqui ó ó que material lindo 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 ó tá vendo aqui no meio da rodagem o pessoal aqui ó pessoal cava ali ó e o aqui já pensou aqui agora falar a verdade viu pessoal se eu trabalhasse assim em máquina de prefeitura de ver as cascaia na rodagem você rapaz põe naquele cascaia ali na hora que eu começar a espalhar eu sair catando os cristais olha esse material aqui ó olha esse aqui ó rapaz esse cristal aqui eu achei interessante ele é grande grandão e é leve pelo tamanho dele é pra ter mais peso e é o daqui mais pesado esse aqui é uma forma viu pessoal uma indicadora boa aí de dos material aí aqui vocês que vão dizer eu tenho dizer né que é leve o material tem que passar a informação pra vocês aí ó aí ó pessoal ó olha esse outro aqui ó matéria desse aqui ó como tá carvado aí dentro ó de cristal aí dentro ó matéria matéria prima viu pessoal isso aqui é tudo na na beira das rodagens sai assim nas rodagens deu quando deu essa chuva aí ó e aí os materiais fica representando melhor né aí eu saio levando pra vocês aí essas maravilhas da riqueza de Santa Luzia Bahia pessoal o local aqui se apaixonei né aqui nós só fizemos aqui em cima de cristais imagina que é quando passou a máquina aqui que o pessoal sai catando né um panha leva um pouco pra casa outro panha pra casa logo quando se fez eu esse ramal aqui imagina aqui como não ficou de cristal e muitas pessoas aqui em Santa Luzia um cata outro cata é assim que os povos tem um material dentro de casa viu pessoal é que eles vão pro trabalho e aí sai catando os material na rodagem o material aí mais aqui embolado ó ó pessoal vou descer logo ali que eu tô indo fazer mais vídeo grande não né que o vídeo grande a gente faz dois vídeos a carga do celular acaba e aí eu tô fazendo já menor né pra poder levar pra vocês que eu tô levando é as formas então fazer isso aqui vocês já vão dando pra perceber aí eu vou até puxar no assunto se o youtube gosta de vídeo grande o povo lá né ou se é vídeo maior vídeo pequeno aí o que for a regra que mandar eu vou agir daquela maneira se dizer que não tem nada a ver vou dar pra fazer vídeo pequeno ó outro material aqui ó isso aqui é um indicador de cada uma pedra dessas eu tenho que filmar que fala eu já aviso pra vocês é o que tem no solo ó da terra tá vendo então eu tenho de fazer esse vídeo eu não entendo porque se eu sei aqui eu já ia contar tudo aqui pode vai ter pra isso vai ter pra água marinha cristal crisobelito e não sei lá então não entendo então eu vou fazendo assim ó tá vendo aí eu sei que aí esse cristal quando tá assim parece cristal maravilhoso mesmo vou ali no encontro da moto e agora já vou mudar de setor vou ir em outro local pra vocês aí tá entendendo já o significado do meu trabalho aí né local pé de morro arrumado é cascar aqui aí ó ali onde passa mostrar assim no pé de barranco que vocês entendem que que a área aqui é maravilhosa que a vez aqui o do meio aqui já é outro tipo de material como pegaram né a cascaíra tá próxima como algum carro pegou e jogou jogou aqui pessoal vocês novos aí não se esqueçam façam suas inscrições aí ajuda o canal José Vilas Boas pra meu canal sobreviver preciso de vocês façam suas inscrições ajuda aí e até tô precisando comprar um celular melhor que tem uma bela de uma fumagem aqui e aí E aí